Ei você que está assistindo esse vídeo, eu tenho um convite especial para você. Sabia que nesse mês, o mês mundial da saúde, estamos aqui para poder resolver por onde a saúde começa, a sua saúde bucal. Imagina só você poder ter uma saúde melhor, uma vida melhor, tendo uma autoestima, não ter medo mais de sorrir, podendo ter dentes fixos novamente. Vem aqui na OralSim, agende já a sua avaliação e nós vamos poder fazer você sorrir sem medo. Espero você aqui.